É o Murilo do Recife, tô por perto e carai O retorno daqueles que nunca foram, pega LV no beat Cê tá na peça de um bandido que eles vão te maltratar Safadinha do Instagram que vai começar a quicar Nós é a cara do enquadro, teu erro preferido Gosta com o que é proibido, sarra na peça dos bandidos Nós é a cara do B.O. Os profs são perigos, cê tá na peça de bandido Quiga na peça de bandido, viaja nos mete bala Os profs são perigos, cê tá na peça de bandido Ela é muito safada, gosta de correr perigo Cê tá na peça de bandido, cê tá na peça de bandido Viaja nos mete bala, os profs são perigos, cê tá na peça de bandido Senta na peça, senta na peça, senta na peça do bandido Quica na peça, quica na peça, quica na peça De bandido, de bandido, de bandido, de bandido Quica na peça, quica na peça, de bandido LV no beat, brabo demais Vem, vem no beat, só hit de milhão com passa Senta na peça dos bandido que eles vão te maltratar Safadinha do Instagram que vai começar a quicar Mas é a cara do enquadro, teu erro preferido Gosta do que é proibido, sarra na peça, dos bandido Nós é a cara do B.O., os profs são perigo Senta na peça, de bandido, quica na peça, de bandido Viajar nos mete bala, os profs são perigo Senta na peça, de bandido, quica na peça, de bandido Ela é muito safada, gosta de correr perigo Senta na peça, de bandido, quica na peça, de bandido Viajar nos mete bala, os profs são perigo Senta na peça, de bandido, quica na peça, de bandido LV no beat, fraco demais LV no beat, fraco demais